Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, um vídeo aqui um pouco diferente do que você está acostumado a ver, mas a gente vai estar falando para vocês sobre esse tão falado asteroide que vai passar raspando sobre a América do Sul nesta quinta-feira, hoje, 26 de janeiro de 2023, mas fique tranquilo, viu, pessoal? Então, cientistas garantem que a rocha espacial não vai colidir com a Terra, se alguém aí já está com medo, pode ficar tranquilo, apesar de sua enorme proximidade com o nosso planeta. Um asteroide se aproximará demais da Terra, hoje, aproximando-se assim perigosamente do nosso planeta, mas fique tranquilo aí, porque eles garantiram que essa rocha espacial passará ao largo da Terra sem impactar a superfície. No seu ponto mais próximo, o pedregulho, vamos te dizer assim, extraterrestre, chamado de asteroide 2023 BU, ou BU, como vocês preferirem, estará apenas 3.500 quilômetros, distância considerada muito perto, viu, pessoal? Já, já vocês vão entender porquê, eu vou esclarecer aqui. Especialistas calcularam que seu momento de maior aproximação vai ser das 18 horas e 17 minutos até as 21 horas e 17 minutos, horário local, desta quinta-feira, quando estiver passando assim sobre a América do Sul. Para contextualizar o quão assustadoramente próximo a isso, é cerca de 25% a distância entre a Terra e os seus satélites geostacionários, que estão a cerca de 36 mil quilômetros de distância, que usamos para ter as imagens de tempo e de tempestades, e menos de 3% da distância média da Lua. A impressionante proximidade faz com que seu ranking, o quarto objeto mais próximo da Terra, já descoberto. Agora a gente vai falar o nome da pessoa que descobriu aqui para vocês, perdão se a gente não pronunciar direito, viu, pessoal? O nome que descobriu esse asteroide no último fim de semana, dia 21 de janeiro, o nome dele é Genald Borissov. E vou falar para vocês uma coisa aqui, viu, pessoal? Uma opinião minha, isso foi descoberto apenas 5 dias antes dessa chegada dele próximo à Terra. Então é uma coisa assim que chega a assustar, porque 5 dias são muito pouco. O diâmetro estimado desse 2023 bull está entre 3,7 e 8,2 metros, o que significa que é tão grande quanto um ônibus e não tão desastroso no que se diz respeito aos corpos celestes. Especialistas calcularam que insistem que não há chance do asteroide atingir a Terra. No entanto, mesmo que atingisse, provavelmente não chegaria à superfície. Rochas espaciais com menos de 25 metros de diâmetro têm a maior probabilidade de queimar ao entrar aí na atmosfera da Terra, o que significa que causam danos mínimos no solo. Embora não nos afete, o asteroide passará tecnicamente pela atmosfera superior do nosso planeta, esta região como conhecida aí, né, na comunidade científica e por todos nós também, como exosfera, estende-se entre cerca de 10 mil e 200 mil quilômetros acima da Terra. A maioria dos cientistas, porém, não consideram uma parte verdadeira da atmosfera da Terra, pois o ar é muito rarefeito. No entanto, o asteroide 2023 bull passará bem dentro da nossa órbita dos satélites geostacionários acima da América do Sul, mas ainda longe da Estação Espacial Internacional, a 400 quilômetros da Terra. A rocha espacial foi descoberta no sábado no Observatório Astrofísico da Crimeia, pelo astrônomo superstar Gennady Borissov, que também avistou o primeiro cometa já visto, que viajou para o Sistema Solar a partir do espaço interestelar. Essa aqui é a notícia, agora a gente vai falar para vocês aqui uma linguagem menos técnica para você entender. Tendo o tamanho de um ônibus convencional, o asteroide, esse 2023 bull, passará extremamente perto da Terra nessa noite de quinta-feira e não poderá ser vista a olho nu. O evento deve acontecer das nove da noite, o horário, como a gente disse a vocês aqui, é esse horário das seis às nove. Mesmo passando mais próximo que a Lua e alguns outros satélites, fique tranquilo, viu pessoal? O asteroide é pequeno e caso entrasse na atmosfera da Terra, viraria pó, seria apenas uma chuva de estrelas cadentes, no máximo. Uma pequena observação, a expectativa é de que o asteroide fique a 3.600 quilômetros do nosso planeta. Essa é uma distância de aproximadamente a distância do estado do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, então é longe, mas não tão longe. A gente vai ficando por aqui, deixa nos comentários aí o que você acha, a sua opinião, vamos discutir sobre isso. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma excelente noite. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos vocês, tenham todos vocês, tenham todos vocês. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos vocês.